Quem quer namorar com o agricultor Maria João rompe silêncio sobre as razões da separação de Francisco Tomé? Foi através da sua página do Facebook Francisco Tomé, agricultor da terceira temporada de Quem quer namorar com o agricultor. Anunciou o fim do namoro com Maria João Ramos. Sem explicações, o alentejano publicou uma fotografia de sua ex e escreveu na legenda ao fim do nosso relacionamento. Num comentário pediu, não julguem a Maria João, ela é e sempre será uma grande mulher e a mulher que eu amo e sempre amarei. A relação amorosa do casal ficou marcada por um pedido de casamento, em novembro de 2020. Uma gravidez que não foi em frente, do aluguer de uma casa para ambos e de vários problemas de saúde do agricultor. Um mês depois do fim do namoro, Maria João Ramos quebra o silêncio e fala em exclusivo com a TV Sete Dias. Nunca mais nos falamos, mas o Francisco manda-me mensagens, de vez em quando. E eu respondo. Pode dizer-se que temos uma relação cordial. Amizade por mim pode ficar mesmo tendo alguma mágoa de coisas que ele fez-me a mim e à minha mãe. Já a família dele não quer saber de mim, nunca quis. Então fui eu que o deixei. Eles fizeram imensas coisas e eu também não quero saber deles, exclama visivelmente magoada.